Dá uma olhada a quantidade de tecidos que a Moda Bela oferece pra você. São tecidos finos, nacionais, importados e claro, as principais tendências. Por exemplo, o couro ecológico, que está super em alta, pra você fazer uma calça, uma jaquetinha. Várias opções de cores com ótimos preços. Também a viscose, várias cores, só R$ 16,90 ao metro. Lese, que é um tecido super delicado, a partir de R$ 34,90 ao metro. E mais, a Valéria, estilista da loja, vai desenhar um modelo de vestido exclusivo pra você, adequado ao seu corpo. E claro que o pagamento é facilitado, aquele atendimento todo especial, aqui na Paula Bueno 548, no Taquarau, em Campinas. Moda Bela, tecidos finos.